Olá, pessoal! No tutorial de hoje, a gente vai aprender a fazer uma impressão que seja maior do que o tamanho A4, onde a gente une as páginas e, em seguida, corta na silhuete, utilizando a base tamanho 12 polegadas por 24 polegadas. Se você é novo nesse canal, aproveita para se inscrever e para ativar o sininho para estar sempre resolvendo as novidades. A gente vai começar utilizando o aplicativo da Silhuete, que é o Silhuete Studio, e, para isso, eu vou fazer algumas modificações do arquivo para que a gente consiga chegar na impressão grande. Então, a primeira coisa é mexer na orientação do arquivo, então, essa setinha que está posicionada para cima, ela vai ficar para a esquerda. Eu vou retracionar o meu caminhão e vou redimensionar ele para que ele tenha 50 cm de comprimento. Em seguida, eu vou alterar a orientação da página para que ele fique na vertical e vou configurar para que o meu papel, a minha página, ele seja do tamanho 297 de altura por 550 de comprimento, ou seja, uns 5 cm a mais do que o nosso caminhão. Daí, eu vou centralizar o meu caminhão na página e vou aplicar a marca de registro. Então, agora que começa realmente a gambiarra desse tutorial, onde a gente vai reproduzir as marcas de registro. Então, eu vou utilizar a configuração que está aí descrita no vídeo e vou reproduzir todas as três marcações e, em seguida, vou agrupá-las. Em seguida, eu vou simular como se eu estivesse com um papel A4, que é 297 por 210, e vou posicionar sobre a minha arte, de maneira que eu tenha uma na lateral direita, uma na lateral esquerda e uma no meio. Então, eu vou criar um objeto que vai me auxiliar na hora de reposicionar os objetos. E é um círculo com uma cruz e eu posiciono como se fosse na interseção das minhas folhas A4. Daí, eu coloco para visualizar o que vai ser a impressão e, no meu caso, eu acabei rotacionando para que ficasse de acordo com o projeto. Então, a nossa primeira página está pronta para imprimir. A próxima impressão vai ser da lateral direita. Então, eu vou fazer um retângulo que une toda a página, para que eu possa mover e reposicionar toda a imagem no local onde vai ser impresso. Daí, eu desativa a marca de registro temporariamente, só para a gente conseguir imprimir essa página e, depois, mando imprimir. Por fim, a gente vai imprimir a página do meio. Então, eu vou posicionar sempre com o Shift ativado, para ele andar retinho. Eu vou reposicionar para que essa parte do meio esteja na minha margem de impressão. Em seguida, eu mando imprimir essa parte do meio. Daí, com as três páginas impressas, a gente vai pegar as duas das pontas e vai refilar total. Então, vai até a marcação que a gente fez. E na do meio, a gente vai deixar 3 milímetros após a marcação. Esses 3 milímetros vão servir para a gente poder posicionar a dupla face e unir as partes. Para unir as folhas, eu vou utilizar essa fita. Ela tem 3 milímetros de espessura. Se você não encontrar nessa fita, você pode usar a que você tiver, a dupla face. Só lembra que tem que deixar a espessura da união deles com a mesma espessura da sua fita. Daí, eu vou aplicar nas duas laterais e vou remover a fitinha vermelha para poder utilizar a dupla face. Em seguida, eu vou posicionar e vou prender uma folha na outra. Vocês podem ver que uma página tem como se fosse um pouquinho mais para cima do que a outra. Então, o nosso guia é quem vai nos ajudar a fazer essa união. Então, finalizada a colagem das folhas, a gente vai levar para a base da silhuete do tamanho 12 por 24 polegadas. Em seguida, eu vou colocar na silhuete. Para realizar o corte, a gente vai reposicionar esse objeto exatamente onde ele estava. Então, eu utilizei o Ctrl Z algumas vezes e vou ter a minha marca de registro ativa novamente. E aí, eu vou enviar para a silhuete a utilizar as configurações para o papel glossy fotográfico de 230 gramas. Daí, a silhuete vai ler as marcas de registro e vai iniciar o corte. Com o corte finalizado, a gente vai remover esse contorno que ficou do papel cortado. E vai ter a nossa arte finalizada, feita utilizando três folhas A4, sem impressora A3 e cortando tudo pela silhuete. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, divulga nosso canal para que a gente possa estar cada vez mais trazendo coisas novas para vocês. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo sempre as novidades. Muito obrigada e até mais!